Oi gente, tudo bom? Eu tô aqui hoje com Clarissa Borges, ela que já foi aprovada em 4 concursos. Ela vai falar pra gente hoje de método de aprovação que ela teve, as dificuldades que ela encontrou durante a preparação e várias outras coisas que a gente pode perguntar pra ela hoje. Então, queria te agradecer, te agradecer no canal hoje. Eu já aprecio a Clarissa há bastante tempo, a gente se segue nas redes sociais, eu sempre via ela como coach pra UAB do Temes, então eu sempre queria que ela viesse no canal porque eu gosto de gente que, como ela, venha passar informações pra vocês. Porque a Clarissa tem uma história, não é igual a de todo mundo, eu diria, é uma história singular porque ela optou por isso, pelo concurso, já na faculdade. Então, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. Isso, amiga, eu comecei a estudar já no nono período da faculdade. Quando eu fiz a UAB, que eu tive a aprovação, eu já decidi me matricular em cursos telepresenciais e aí comecei a estudar e comecei a criar uma rotina de estudo. Eu digo que a minha rotina de estudo pra concurso, ela não começou assim do nada e também não começou de uma forma tão intensa de imediato. Eu comecei a estudar lentamente, 3 horas por dia, 2 horas por dia e aí fui criando uma rotina de estudo. Estudava um dia, não estudava outro. E assim, assisti a aula e assim fui criando uma base pra começar realmente aquilo que eu queria. Eu digo que eu comecei a internalizar esse processo durante a faculdade. Então, eu comecei a perceber que aquilo ali era o que eu queria. E eu sempre tive na minha cabeça que eu queria procuradoria. Sempre quis essa carreira por afinidade às matérias e também por ter estudado teses durante a faculdade que me chamaram a atenção. Então, eu busquei começar a estudar pra concurso logo assim que eu me formei. Eu me formei em janeiro e em fevereiro eu já comecei a estudar. E em janeiro de 2014. Eu me formei em janeiro de 2014 e em fevereiro de 2014 eu já estava estudando. E assim comecei a internalizar esse processo. Conversei com todos os meus familiares. Disse que isso era realmente aquilo que eu queria. Conversei com minhas amigas, com todo mundo. E tive que realmente abdicar de muita coisa pra conseguir ser aprovada nos concursos. Mas hoje eu digo que tudo valeu a pena realmente assim. Continuo estudando pra concurso. E acho super válido. Quem está estudando tem que dar muita força. Porque realmente a decisão tem que ser da pessoa. A pessoa tem que realmente querer aquilo ali. Não adianta que seus familiares digam. Não adianta você ver todo mundo passando se você não quer. Então, eu sempre tive isso muito em mim. Eu sempre quis passar no concurso. E eu sabia que eu podia demorar dois anos, um ano. Mas eu ia conseguir. Então, bastava só eu me dedicar. E foi isso que eu fiz e realmente deu certo. Em pouco tempo, né? Porque você passou. Em quais concursos que você está esperando? Títulos? Assim, eu passei no concurso. O primeiro concurso foi da Procuradoria do Rio Grande do Norte. Eu fiz a primeira fase. Eu obtive sucesso. Fui pra segunda e pra terceira. E consegui ganhar posições. Infelizmente, caí na prova de títulos. Isso foi uma situação bastante ruim pra mim. Mas me deu muito ânimo pra estudar. Porque eu percebi que realmente aquilo ali era possível. Eu vi que eu tinha caído na prova de títulos. Porque faz parte do processo. Mas depois já fiz outro concurso. Uma Procuradoria do Interior. Consegui passar. Fiz a Procuradoria do Pará. Que foi aprovada. Que foi um concurso super difícil. Foi um concurso com cinco fases. Tive que ir cinco vezes pra Belém fazer prova. E foi um concurso super apertado. Porque ele aconteceu durante cinco meses. Então, todo mês a gente tinha uma prova lá. E agora, mais recentemente, foi aprovada na Procuradoria Municipal de Salvador. E estou aguardando o resultado das discursivas. Da prova da AGU e da PFN também. Que irei pra continuar fazendo o concurso. E durante essa preparação, como a gente tinha conversado. A Clarice sentiu uma dificuldade no seu próprio meio de estudo. Os concurseiros que faziam parte daquele ambiente de estudo. Desmotivavam os planos que ela tinha. Justamente por ela ser tão novata nessa questão de concurso. Então, ela se sentia desmotivada. E queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, quando eu comecei a estudar, eu sempre estudei em ambientes coletivos. Em sala de estudo. Porque eu conseguia me concentrar mais. Em casa, eu não tinha mais uma concentração. Então, eu chegava bem cedo na sala de estudo. Porque eu costumo estudar bem cedinho. Então, eu rendo muito pela manhã. E começava a estudar e as pessoas me vinham ali muito concentrada. Eu saia pouco pra conversar. E aí, todo mundo começa a curiosidade das pessoas. Mas aí, sempre as pessoas olhavam pra mim e diziam Ah, Clarice, você tem que estudar muito. Você ainda vai passar por muitas situações, muitas reprovações. E bote aí três anos de estudo que você tem que ter. As pessoas não conseguem uma aprovação tão rápida assim. Eu sabia que realmente eu poderia demorar. E acredito que é normal. Você realmente não vai conseguir de uma hora pra outra uma aprovação no concurso. Requer muito esforço, muita dedicação. Com sempre, com muito equilíbrio. Mas acredito que eu sabia. Dentro de mim, eu tinha certeza. Que se eu continuasse a estudar, eu ia conseguir. Uma hora ou outra, eu ia passar no concurso. Então, bastava só me dedicar. Bastava eu realmente querer. E aí, eu me dedicava muito. Eu chegava bem cedo. Eu estudava a manhã toda, a tarde toda. Eu nunca gostei de estudar muito à noite. Porque eu não tinha muita concentração. Então, eu me dedicava o dia todo. Tentava esgotar todas as matérias e as médias. Eu sempre trabalhei muito com métodos. Eu estabelecia as médias no final de semana. Do que eu ia estudar durante a semana. Então, eu estudava... Marcava ali, constitucional. Eu vou estudar do ponto tal, do ponto tal, do tal e tal. Eu vou fazer tantas questões. Então, eu sempre estudei assim. E aí, foi bem legal. Sempre o edital base da... Sempre o edital base da PFN e da AGU. Porque eu sempre estudei para as carreiras federais. E aí, fui fazendo as carreiras estaduais com um apêndice. Eu sempre ia fazer as provas. Uma coisa que eu sempre tive em mim. Sempre fazer a prova. A prova que aparecia, eu ia fazer. Eu fui fazer a prova no Piauí, não passei. Fui fazer no Paraná, não passei. E assim, eu fui fazendo. Então, eu não passei em todas. Eu tive... Mas a primeira aprovação, digamos, a sala da faculdade, já estudava um período anterior. Começou a se preparar de uma maneira diferente depois que você terminou a faculdade. E você passou para a segunda etapa. Foi com oito meses. Oito meses de preparação. Isso, com oito meses de preparação. Você pode ver que foi um método de sucesso que você adotou ali. Você pegou o edital e esgotava na sua forma. Estou afim de estudar. Isso, eu esgotava do meu modo. Assim, eu pegava a doutrina, lia, lia muito informativo. Era uma coisa que eu comecei a ler bastante. Quando eu me formei, né? Porque na faculdade a gente não tinha o costume de ler informativo. E assim, a minha falha inicial, que eu digo para todo mundo, era não ler a lei. Eu não tinha o costume de ler a lei. Eu me formei, fiz uma faculdade boa, li vários livros. Mas eu não tinha o costume de pegar a Constituição e ler. Se você me perguntasse, assim, a lei é unital, na Constituição, eu não ia saber lhe dizer. Eu ia saber lhe dizer as teses, as doutrinas. Enfim, eu saberia lhe dizer tudo isso. Mas, assim, a letra fria da lei, a lei seca, eu não tinha esse costume de ler. Isso eu tive que aprender para estudar para concurso. Porque é essencial você ler a lei para passar. Então, eu comecei a todo dia. Eu lia pelo menos 20 artigos da Constituição. Colocava isso no meu método de estudo. E lia pelo menos uma lei extravagante. Então, eu ia ler hoje a lei de improvidade administrativa. Amanhã, eu já lia uma parte do Código Civil. Ou lia uma parte do CTN. Então, eu fiz isso com um método também de não ficar tão desgastante para mim. Porque eu acho muito desgastante a pessoa passar o dia todo lendo a lei. Então, eu separava o meu dia de forma que eu tivesse doutrina, jurisprudência e também leitura de lei seca. E isso foi essencial para eu passar na prova no primeiro concurso que eu fiz. Que eu passei. Porque, realmente, se eu não tivesse lido as leis, se eu não tivesse decorado, memorizado mesmo, eu não tinha passado. Então, isso é essencial. Para a aprovação do concurso. E em relação a conciliar família, amigo, namorado, como que você tentou nesse período? E tenta até hoje. É, tem tanto que eu estou estudando. Então, eu nunca fui radical. Ao ponto de, ah, vou abdicar de tudo. Não vou para nada. Não. Eu sempre fui muito equilibrada e disciplinada. Eu tinha meus horários bem organizados. Era um tanto quanto metódico. Porque, se eu descumprisse aquele horário, eu ficava um pouco até frustrada. Eu tinha que repor durante a semana. Então, eu sempre fazia assim. Eu estudava naquele momento. E, quando eu estava estudando, eu não pagava no celular, eu não entrava no Facebook, eu não acessava sites. Eu estava estudando. Então, o mundo caía por lá de fora. E eu estava estudando. Assim, eu costumo dizer isso para todo mundo. Se você está estudando, foque naquilo. É aquele momento que você tem. E você tem que aproveitar aquele momento. Quando você estiver com seus familiares, com seus amigos, aproveita aquele momento com eles. Esqueça do concurso. Porque o concurso, ele é uma fase da sua vida. Mas ele não é a sua vida toda. Então, você tem que levar aquilo com a maior naturalidade possível. Não é isso que eu digo. Você tem que querer. E você tem que estudar bem. Estudar com tranquilidade. Fazer com que o processo do estudo pré-concurso, ele seja o melhor possível. Você tem que se dedicar durante o processo. E não ter aquela ansiedade de querer passar. De, ah, eu tenho que passar, senão minha vida vai, não vou conseguir. Não. Você tem que fazer com que o andar do caminho seja o melhor possível. Seja o mais tranquilo. E ele seja, que você dê tudo de si. Eu acredito que você tem que dar tudo de si. Você tem que ter equilíbrio. Então, eu sempre equilibrava meus horários. No final de semana, eu diminuía o ritmo de estudo. Não estudava como eu estudava durante a semana. Mas também estudava. Sábado, pelo menos, eu estudava pela manhã e um pouco da tarde. No domingo, eu fazia geralmente o simulado. Estudava pela manhã. Então, eu sempre conciliava bem. Conseguia sair. Lógico que eu também não exagerava. Eu também não chegava em casa muito tarde. E eu sempre dormia cedo. Porque, como eu falei, eu rindo muito bem de manhã. Então, eu preferia dormir cedo. Acordar bem para estudar. Então, meus horários eram um pouco diferentes. Mas, eu consegui conciliar bem. Lógico que quando a prova estava chegando. Assim, três semanas para a prova. Então, aí, realmente, eu não conseguia estar presente em todos os eventos e tudo. E, principalmente, no concurso que eu fiz agora da Procuradoria do Pará. Eu tive que estudar muitas matérias. Inclusive, matérias que não estavam no meu cronograma de estudo. Como direito agrário, direito minerário. Que eram matérias específicas que iam cair naquela prova. Então, aí, eu tive que realmente me dedicar bastante. Durante uns dois, três meses. E tive que abdicar de muita coisa nesses meses. Mas, foi essencial para passar no concurso. Se eu não tivesse me dedicado. Não tivesse lido. Eu não tinha tido aprovação. Então, as pessoas que estavam ao meu redor. Entenderam. Porque viram o que eu estava passando. E viram cada vez mais que eu estava ali me dedicando. E, quando eu passei no primeiro concurso. As coisas... O pessoal começa a acreditar mais, né? As pessoas que estão perto de você. Começam a ver que é possível. Não, se é possível. Ela pode passar. Então, as pessoas começam a entender mais. E a olhar mais. Gente, então, para encerrar. Eu pedi para a Clarissa. Sem saber que livro que ela ia trazer. Falei. Clarissa, já que esse vídeo também vai passar na fanpage da editora Just Podium. Traz para mim. Com certeza. Eu imaginei que ela tinha estudado por algum livro. Vários. Vários. Qual que tinha auxiliado ela bastante nessa trajetória dos concursos. E foi a minha surpresa que ela trouxe isso aqui. Que eu sou boa autora. Então, eu fiquei bem feliz. Então, é. Realmente, esse livro me ajudou muito. Principalmente nas provas objetivas. Porque ele é bem esquematizado, né? Ele traz a versão resumida dos informativos. De 2012 pra cá, né Mila? De 2010. De 2010 pra cá. Isso. É porque eu sempre busquei estudar os informativos de 3 anos, 2 anos. Pra o dia da prova. Então, eu lia bastante. Assim, ele tá tudo crifado. Tá tudo... É... Me auxiliou muito na prova objetiva. Principalmente na prova do SESC. Que traz muito informativo, assim, bem pesado. Então, realmente eu recomendo pra todo mundo. Ele é bem, assim... Tá tudo aqui. Você não precisa procurar em outros cantos, não. Ele serve como uma revisão. É uma revisão super legal. Uma pesquisa, né? Uma pesquisa de um tema. Isso. Eu sempre fazia assim. Eu tava em dúvida... Eu tinha lido aquele informativo em algum lugar. Mas eu não me lembrava. Eu ia nele e procurava. E assim, fazia uma revisão diária. Todo dia eu dava uma leitinha nos informativos. Recente. Então, eu queria agradecer a Clarice. Agradeço também. Tomara que ela volte aqui. Se vocês quiserem deixar pergunta pra ela. Deixa aqui nos comentários o vídeo. Que eu envio pra ela depois. E um contato que você poderia deixar. Eu deixo contato no meu Instagram. Clarice Aboges. Com duas S no final. Tô sempre por lá. Pode mandar mensagem. Tô tentando... Estudo, mas sempre respondo as perguntas. Quando dá. Obrigada, Clarice. Então, até a próxima, gente. Tchau.